Os cinco homens armados com facas entraram nessa mercearia e aí exigiram o dinheiro. Eles já tinham limpado caixa quando queriam mais dinheiro. E aí o dono da mercearia, um senhor de 58 anos, ele não reagiu ao assalto, não fez nada. Mesmo assim foi brutalmente espancado, agredido com vários chutes, com muitos socos, ficou caído ali no chão. E aí, junto com a polícia militar, para atender a socorrência, vieram também os socorristas do SEAT. Os bandidos fugiram do local depois do roubo e agora o caso vai ser investigado pela polícia civil. O dono da mercearia foi atendido, encaminhado para uma UPA e reclamando de muitas dores, principalmente nas costas, depois de ser agredido. Então, uma baita de uma covardia, né, Rivaroli? Dá para a gente dizer assim, porque eles já tinham pego dinheiro, queriam mais, sem nenhum tipo de reação e agrediram brutalmente esse comerciante.